Que a minha pergunta, né, dessa coisa do artista dentro de você como médico, é porque, assim, pelo que eu tô vendo, assim, você não tem muito espaço, né, pra, vamos dizer, pra mudar a opinião, né, pra lapidar, né, porque se você chegasse pra Michelangelo e falasse assim, ó, o meu Davi, eu quero, entendeu, com os braços maiores, que eu ia falar, pô, eu tenho uma sensibilidade estética que eu gastei 20 anos fazendo a apprenticeship, né, pra poder desenvolver, e você sabe menos que eu, então eu vou botar os braços que eu acho melhor. Então, assim, os médicos chegavam lá pra Rafael, pra Leonardo da Vinci, né, criam o negócio de um jeito, os médicos não iam chegar e falar, não, eu quero que você tenha mais vermelho aqui. Eles iam falar, pô, quem é o artista aqui é o Leonardo da Vinci. Aí, até que ponto você não sente que você deveria ter mais dizer nisso? Heron, essa pergunta é muito boa, a gente tende a fugir um pouco dela. Eu vou te explicar por quê. É que nós temos limites anatômicos. Por exemplo, o Da Vinci... Por exemplo, o Da Vinci... É, o Da Vinci, ele, vamos dizer, que ele estivesse fazendo uma escultura. Ele estivesse fazendo uma escultura. A escultura não tem limite. A escultura não tem limite. Você tem um bloco de mármore na sua frente ou de gesso. Você tem um bloco de mármore na sua frente ou de gesso. E você vai fazer a forma que melhor lhe aprovér. O cirurgião não é assim. O cirurgião não é assim. Ele tem um limite, claro. Ele tem um limite, claro. Ele é dentro de certo limite. Mas, por exemplo, se eu quiser avançar um pouco o sinal, eu vou esbarrar num nervo, numa matéria ou numa estrutura nobre que eu não posso contrariar, eu não posso tocar. É por isso que surgiu o termo escultura na matéria viva. Ou seja, você esculpe a forma dentro dos seus limites anatômicos. Diferente do Da Vinci ou do Leonardo Da Vinci, porque ele não tem limite. Ele tem um bloco de pedra e ele faz o que ele quiser com o bloco de pedra. Não sai sangue em lugar nenhum. Então, nós temos esse limite. E o cirurgião tem que aprender a trabalhar com as pedras, com as armas que tem. O negócio do início da entrevista, quando falamos na plástica eutrófica, por exemplo, ela produz, na minha avaliação, resultados melhores. Porque são mais naturais. Não fica com a aparência de que está tudo esticado. E você respeita melhor a forma anatômica. É uma forma que o cirurgião plástico tem de expressar a sua arte. Porque uma cirurgia plástica, Eduardo, é uma receita de bolo. A receita de bolo, você vai na casa da sua avó e ela diz, ah, mas que torta deliciosa. Ela diz, é assim, bota uma colher de farinha, outra de farinha, dois ovos, tarará, 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 mexe tudo, bota no forno. Mas uma cirurgia plástica não é assim. Ela tem as delicadezas e as pequenas filigranas que cada um consegue fazer no sentido de melhorar e ter o melhor resultado. É essa que é a expressão artística, vamos dizer. Ela não é, vamos dizer, sem limites, como, por exemplo, um pintor ou, vamos dizer, um escultor. Porque ele tem limites anatômicos que devem ser respeitados.